Os dois goleiros agora vão decidir quem começa jogando, quem decide. Paraibano vai bater primeiro, a gente está registrando a movimentação no campo da Vazinha. A partida entre Paraibano e Olaria terminou em 0x0 e agora as equipes vão decidir nos pênaltis a última vaga da semifinal da Copa da Vazinha. As cobranças serão feitas aqui nesta área. O goleiro já está ali posicionado, o árbitro já chamou, convocou as equipes e as cobranças vão começar. A primeira cobrança, o camisa 8 do Olaria, o birrar bateu, o goleiro Pedro Neto da equipe de Paraibanos defendeu o primeiro pênalti. O primeiro pênalti foi defendido aqui, o goleiro Pedro Neto da equipe de Paraibanos. Atenção autorizada, vai bater e é gol! Paraibanos marca, Paraibanos marca. 1x0 Paraibanos, camisa 18. A camisa 18, jogador atleta, jaqueta de número 18 de Paraibanos, acabou convertendo a cobrança. Agora vai para a cobrança, o camisa 20 da equipe do Olaria, o Gueida. Gueida vai para a cobrança, autorizado pelo árbitro, bateu o Iego. Paraibanos tem 1, o Olaria também tem 1, o Olaria já desperdiçou o primeiro pênalti, foi pego pelo goleiro Pedro Neto. Agora vai para a cobrança, o camisa 9, o Samuel, Samuel contra o goleiro do Olaria. Autorizada a cobrança, bateu e defendeu! Goleiro da equipe de Olaria também defendeu a cobrança do Samuel, era tudo que ele não gostaria. Samuel perdeu o pênalti, agora tudo igual. As duas equipes, um gol para cada lado e duas cobranças desperdiçadas. Agora vai para a cobrança, o camisa 10 da equipe do Olaria, o Marcelo. Marcelo contra Pedro Neto. O Olaria pode abrir, pode ampliar o resultado. Marcelo contra Pedro Neto, bateu! Na trave! Na trave! E a equipe de Paraibanos conquista a classificação para a semifinal. Paraibanos e Baú, definida as quartas de final da Copa da Vazinha 1ª Divisão. Agora a equipe do Baú, que já está classificada, vai jogar contra a equipe de Paraibanos, que venceu 2x1 nos pênaltis aqui no campo da Vazinha Divisão. E aí